Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos contar a história inspiradora de São José Maria Escrivá de Balaguer, o fundador do Opus Dei. Prepare-se para conhecer um homem cuja vida e obra tiveram um impacto significativo no mundo religioso. Vamos mergulhar nesta fascinante história de fé e dedicação. Nascido em 9 de janeiro de 1902 em Barbastro, Espanha, José Maria Escrivá filhos de José Escrivá e Maria Dolores Albaz. Seus pais, católicos fervorosos, levarão-no ao batismo quatro dias depois, em 13 de janeiro, e depois ensinaram, antes de tudo com sua vida exemplar, os fundamentos da fé e a prática das virtudes cristãs. Tinha grande afeição por sua mãe e grande confiança e amizade por seu pai, que o convidava a recorrer a ele livremente para lhe contar suas preocupações, sempre pronto a lhe dar conselhos afetuosos e prudentes. Teve uma infância comum, mas desde cedo mostrou um profundo amor por Deus e pela igreja. Logo, o Senhor começa a temperar sua alma na forja da dor. Entre 1910 e 1913, as três irmãs mais novas morrem, e, em 1914, a família sofre um colapso econômico. Em 1915, os Escrivás mudarão-se para Logrono para viver modestamente. Em 27 de novembro de 1924, faleceu José Escrivá, atingido por uma súbita síncope, pouco antes de sua ordenação. Em meio às dores, ele sempre foi sustento de sua família. Em 1941, enquanto pregavam o retiro a um grupo de sacerdotes de Lérida, faleceu a sua mãe, que tanto tinha ajudado nos apostolados do Opus Dei. O Senhor também permite que amargos mal-entendidos sejam desencadeados contra ele. No inverno de 1917 a 1918, durante as férias de Natal, um dia ele observa as pegadas congeladas deixadas na neve por dois pés descalços, e são as pegadas de um religioso carmelita que andava descalço. Então, pergunta-se, se outros fazem tantos sacrifícios por Deus e pelo próximo, não poderei oferecer-lhe nada? Assim nasceu uma inquietude divina em sua alma. Comecei a antever o amor, a perceber que meu coração me pedia algo grande e que era amor. Decide tornar-se sacerdote. Logo, iniciou os estudos eclesiásticos no Seminário de Logrono, e, em 1920, mudou-se para o de Saragossa, em cuja pontifícia universidade completou a formação que antecedeu o sacerdócio. Na capital aragonesa, completou também os estudos de direito. O empenho de José Maria, numa vida de piedade, disciplina e estudo, é um exemplo para todos os seminaristas, e em 1922, com apenas 20 anos, o arcebispo de Saragossa nomeou o inspetor do seminário. Em 28 de março de 1925, José Maria foi ordenado sacerdote por Monsenhor Miguel de Los Santos Dias Gómora, na igreja do Seminário de San Carlo em Saragossa, e dois dias depois celebrou a sua primeira missa solene na Santa Capela da Basílica do Pilar. Depois foi para Madri, lá ele trabalha incansavelmente com as crianças, os doentes e os pobres nos subúrbios. O Opus Dei Nasceu em 2 de outubro de 1928. José Maria participava de um retiro espiritual e, enquanto meditava, de repente, vê a missão que o Senhor lhe quer confiar, iniciar um novo caminho vocacional na igreja, promover a busca da santidade e o apostolado através da santificação do trabalho ordinário no meio do mundo, sem mudar de status. Poucos meses depois, o Senhor o fez compreender que deveria incluir também as mulheres. O objetivo do Opus Dei é levar a Deus toda a realidade criada, com a ajuda da graça, para que Cristo reine em todos e em tudo, um conhecer Jesus Cristo, torná-lo conhecido, levá-lo a todos os lugares. Em 24 de fevereiro de 1947, Pio XII concedeu o Decretum Laudisi, em 16 de junho de 1950, a aprovação definitiva. Em 1933, abre uma academia universitária, porque percebe que o mundo da ciência e da cultura é um ponto focal para a evangelização de toda a sociedade. Em 1934, publicou, sob o título de Consideraciones Espirituales, a primeira edição de Caminho, um livro de espiritualidade do qual já foram publicados mais de 4 milhões e meio de exemplares, com 372 edições em 44 idiomas. Em 1943, por uma nova graça fundacional que recebeu durante a celebração da missa, nasceu, no Opus Dei, a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, na qual podiam ser encardinados sacerdotes das fileiras dos fiéis leigos do Opus Dei. Os sacerdotes diocesanos também podem fazer parte da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, sem alterar sua filiação no clero de suas respectivas dioceses. Nas sessões conciliares, o solene magistério confirmará alguns aspectos fundamentais do espírito do Opus Dei. A vocação universal à santidade, o trabalho profissional como meio de santidade e apostulado, o valor e os limites legítimos da liberdade do cristão em matéria temporal, a Santa Missa como centro e raiz da vida interior, etc. O Beato José Maria encontra numerosos padres e peritos conciliares, que o consideram um autêntico precursor de muitas das principais linhas do Vaticano II. A pregação do Beato José Maria sublinha constantemente o primado da vida interior sobre as atividades organizativas. Quando assim vivemos, tudo é oração, tudo pode e deve conduzir-nos a Deus, alimentando uma relação contínua com Ele, da manhã à noite. Qualquer trabalho honesto pode ser oração, e toda obra que a oração é um apostolado. A raiz da prodigiosa fecundidade do seu ministério encontra-se precisamente na ardente vida interior que faz do Beato José Maria um contemplativo no meio do mundo. A 26 de junho de 1975, o Beato José Maria morre ao meio-dia na sua sala de trabalho, na sequência de uma paragem cardíaca, ao pé de um quadro de Nossa Senhora para o qual dirige o seu último olhar. Naquela época, o Opus Dei está presente nos cinco continentes com mais de 60 mil membros de 80 nacionalidades. Em 17 de maio de 1992, em Roma, Sua Santidade João Paulo II eleva José Maria Escrivá as honras dos altares. Em 6 de outubro de 2002, o mesmo Papa o canoniza. Espero que esta breve história da vida de São José Maria Escrivá de Balaguer tenha despertado seu interesse e tocado seu coração. São José Maria Escrivá, rogai por nós hoje e sempre. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like. Se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Ative o sininho de notificações para não perder nada. Comente, compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima. Comente, compartilhe com seus amigos.